Olá pessoal, meu nome é João, eu sou professor da rede municipal de Itapevi e eu estou aqui hoje trazendo propostas pedagógicas da disciplina de arte. Todas essas atividades vocês vão encontrar no link lição de casa no site da prefeitura e elas são destinadas às crianças tanto do pré ao quinto ano. O que nós trouxemos hoje para você? O tema de hoje é sobre frutas, sobre as frutas. Por que frutas? Porque as frutas, além de serem alimentos saudáveis, elas contêm formas, texturas e cores diferentes. A primeira atividade que eu vou mostrar para vocês é um arranjo, uma cesta de frutas, que vocês podem fazer ou confeccionar com o material que vocês dispõem em casa, que vocês receberam, como lápis de cor, giz de cera, tinta guache. Vocês vão usar, além desses materiais, o papel, né? Que pode ser uma folha de caderno. E vocês vão montar um desenho de uma cesta ou um arranjo de frutas de acordo com a observação. É desenho de observação ou de frutas que vocês dispõem em casa ou de acordo com a memória de vocês sobre algumas frutas que vocês conhecem, que vocês possam utilizar para estar confeccionando o desenho de vocês. Tudo bem? A próxima atividade que eu trouxe para vocês é sobre mosaico de anéis. Então eu vou apresentar para vocês como que pode ser confeccionado o mosaico de anéis. Conforme vocês estão visualizando aqui, nós temos aqui a representação de uma fruta, que é o abacaxi. E como que pode ser montado esse mosaico de frutas? A partir dos anéis. Vocês vão usar o papel que vocês têm em casa, que pode ser uma folha de caderno. Vocês vão usar tirinhas de papel colorido. Vocês vão recortar nesse formato aqui para formar os anéisinhos, para, a partir daí, vocês irem montando o mosaico de vocês. E se vocês não tiverem papel colorido em casa, em diversas cores, vocês podem usar o papel sulfite ou uma folha de caderno e recortar tirinhas e pintar. E a partir daí vocês formam os anéis para finalizar a atividade de vocês, montando esse mosaico conforme já foi mostrado aqui, dando a forma de uma fruta que é o abacaxi. Mas vocês podem fazer diversos tipos de desenhos através dessa técnica aqui do mosaico de anéis. Pode ser qualquer tipo de fruta que vocês queiram representar. Outra possibilidade para fazer ou confeccionar mosaico, pessoal, é usando a técnica do papel picado. Conforme eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos aqui uma cesta de frutas. E como que nós podemos confeccionar essa cesta de frutas? Por meio do papel picado. Vocês vão usar também papel colorido, que vocês vão recortar, que pode ser na forma de quadradinhos ou triângulos, como vocês conseguirem recortar na casa de vocês. Aí, usando o material que vocês já têm, que pode ser uma folha de caderno, com esses recortes de papel colorido, vocês vão montar a cesta ou o arranjo de fruta de vocês. Tudo bem? E por último, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma atividade que nós vamos desenvolver inspirada nas obras do pintor italiano Assimbolo. E como se dá a confecção dessa atividade? Vocês podem fazer a partir de duas formas. Primeiro, usando a foto de uma capa de revista de moda que vocês tenham em casa ou qualquer outro tipo de revista que contenha uma foto de um rosto humano. Vocês vão utilizar frutas para fazer uma colagem de modo que, ao final, dê essa forma do contorno do rosto humano para finalizar a sua obra. Ou vocês podem fazer o esboço ou desenho de um rosto humano, caso vocês não tenham a revista em casa, para, a partir daí, conseguir confeccionar ou fazer a sua montagem, o seu desenho, a partir de desenhos de frutas. E aí, está concluída a atividade usando o material que vocês disponham na própria casa de vocês, de forma bem simples. Então, pessoal, finalizando, a sugestão é a seguinte. Tudo isso que foi mostrado para vocês, vocês vão fazer na própria casa, utilizando o material que vocês dispõem do jeitinho de vocês. E aí, para finalizar, vocês não esqueçam de compartilhar e enviar para o professor de arte. E mais detalhe que eu não poderia deixar de falar é sobre a questão da higiene, vocês vão utilizar diversos materiais. O recadinho que fica para vocês é não esquecer a higienização das mãos. Por quê? Porque vocês, para confeccionar essas atividades, vocês vão utilizar diversos materiais. Então, finalizando, vamos higienizar as mãos. Vamos utilizar água e sabão para fazer a higienização das mãos. Não esqueçam de compartilhar este link. E foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima atividade.